A pessoa... Aê! 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 Isso é louco, bagulho é chave, mano! A gente tá te esperando! Vobô, vobô! É nóis! Aê! Mano, é a turma, é a turma! Aê! Vobô! Ai, chave do banheiro, meu pé! Aê! 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 Vai tá lá no Youtube, viu? Manda, salve, manda, salve! Salve aí! Eu fui com esse caribê, velho! Eu fui com esse caribê, velho! É nóis, Silvio, é nóis! É da paz, caralho! É nóis, chave do bagulho lá! Ai, ai, minha cabeça! Tô coi doente! Passa, hein? Mano, não tá aqui, não dá, tá aumentado, mano! A bicicleta caiu, velho! Ah! Só passar perto da casa, então, né? Talvez, que acontece, né, mano? Nossa! Ai, as mentiras, hein? Ai, as mentiras, hein? Ai, que zona, velho! Ai, que zona, mano! Nossa, velho! Ele é uma menina louca! A pessoa trocou na sala, porra! Vai dar! Nossa, velho! Olha ali, velho! Tem mais feio! É nóis, seu filho! É nóis! Olha lá, olha lá! Vamos ali na casa, as três! Olha lá! Olha as três! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Não, ó! Olha aí, ó! Olha lá no YouTube! Olha a pessoa! Olha a pessoa! A pessoa tá... A pessoa que salve do teto secaiu! Olha que ferrou! Nossa, mano! Ó planilha! Uau puto proю! Regrairar em dia, o video! Eles vão na casa! Valeu lá! Não soube isso! Vamos lá! Dean da 250 com o Raphael! Dar palilho! Vai estar no Youtube Vai estar no Youtube Então, você é nóis É nóis Dá um salve Dá um salve Dá um salve Tô chalhando Vai pro Youtube Vai pro Youtube Vai pro Youtube Aí eu vou vir a mão aqui Só que não Vai Não vai nem gravar Vai pro Youtube 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 Desgraça Vai ai